Mudanças de peso na direção da Apple. Scott Forstall, responsável pelo software, e John Browett encarrega da Apple Store, vão deixar a empresa. Trata-se da maior reorganização executiva na companhia em mais de uma década e surge na sequência do escândalo dos erros da aplicação de mapas que mancharam o lançamento do iPhone 5. Scott Forstall tinha recusado assumir a responsabilidade das falhas da aplicação e foi o próprio Tim Cook, o presidente executivo da Apple, quem assinou um pedido de desculpas público. De acordo com o comunicado da empresa, Forstall deixa a Apple no próximo ano, até lá vai ficar como conselheiro de Cook. Forstall era o homem de confiança de Steve Jobs e era visto como um candidato à presidência da Apple a médio prazo.